É a cura do ar, o céu do canhão, mas não rasga no seito, no top e no lateral, no peito animal, é a porta do céu. O que é tudo ar, o céu do canhão, mas não rasga no ser o corpo do céu, até encontrar o amor, é assim que me fez o amor. O amor, quem bate e merende, e feliz do que tempem, o caralho, é assim que se tem o amor. Próximo dia E aí